Valeu! Buenos dias, Campus Party! Ai, tem duas pessoas, que massa! E bom dia, produção! É isso aí. Galera, deixa eu me apresentar antes. Me chamo Lucas Brandão Gomes, mas sou conhecido como Duff Ventura, o Spiderman baiano. O mercado de trabalho meu, lá em Salvador, já é bem reconhecido. Já fiz bastantes trabalhos, já fiz comerciais. Aqui, ainda é algo, talvez, um pouco futuro, pra mim ainda, porque eu sei que São Paulo é uma cidade grande. Já conheço muita galera que trabalha nesse tipo de ramo que eu trabalho aqui e gostam muito do que eu faço lá. Eu dou muitas ideias pra galera aqui. Então, antes de mais nada, deixa eu tirar a máscara aqui, pra me apresentar direitinho pra todo mundo. O cabelo tá horrível. Mas vai assim mesmo. Opa, pera aí. Cadê o óculos? Ô, Jesus! Vai com o óculos. Aqui! Bom, é isso. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre cosplay no mercado de trabalho. Vamos lá. Quem sou eu? Bom, já falei meu nome. Certo? Me chamo Lucas Brandão Gomes. Sou animador da Duff Ventura. Animador, humorista. Já fiz também muita comédia na minha vida. Eu acho que o cosplay e o humor são duas coisas que devem andar lado a lado. Dançarino. Sim, dancei muito El Tchan na minha vida. Dancei muitas outras músicas. Eu acho que desde pequeno já fui dançarino e continuo sendo. Cosplayer. Nada mais justo do que dizer, né? Cosplayer. Ator. Já fiz teatro. Ainda faço algumas coisas do tipo. Tanto é que o pessoal que faz stand-up aqui é muito diferente do pessoal que faz muito stand-up lá em Salvador. A galera é machiatral. Então, eu tenho um pouco disso. Spider é meio baiano, porque eu acho que foi um um ban da minha vida que mudou muito. Então, eu transformei o que eu sou hoje nesse personagem. Então, distorci um pouco ele, mas acabou dando certo. Mas também que eu não quero ser só o Homem-Aranha, eu sei ser. Sócio da empresa animação. que eu vou falar um pouco mais na frente. Beleza? Vamos lá. Como tudo começou. Como tudo na vida tem seu início e vou falar também um pouco como comecei e as dificuldades. Porque eu acho que esse é um mercado de trabalho que não tem muito muita importância hoje em dia. A galera não dá muito valor normal, mas se você fizer um diferencial, você consegue. eu comecei na época de Pokémon Go, quando eu estava vestido de ash, num evento que eu estava tendo lá na época, numa praça, e eu peguei a roupa emprestada de um amigo meu e eu fui lá. E um cara que estava fazendo um evento para o Shopping Barra, que na época era, olha, mais duas pessoas, gostei, parabéns. Aqui também. e na época estava rolando um evento e ele perguntou, você faz animação? Eu não fazia. Eu falei, faço. E aí, né, desembolei as coisas, ele falou, estamos precisando de um ash para fazer o ash do Shopping Barra e você ficar lá fazendo loony, tá, as coisas do tipo, muito bonitinha, dando acesso ao pessoal. Eu falei, beleza, bora? Aí, eu, depois disso, meu personagem é este, que foi meu primeiro personagem, carga horária, alta e pouca grana. Por quê? Eu trabalhava por dia, conversava tarde e a noite toda, ganhava 100 reais. Às vezes a pessoa passa assim, porra, também é muito, porque tem gente que fica fazendo aquele negócio com a bandeirinha na época da eleição para ganhar 40 conto no bar de sol. Mas, tipo assim, 100 para um trabalho que você tem que ficar andando o tempo todo, dando assistência e tudo mais para ganhar 100 reais ali, era muito cansativo em algumas coisas. Talvez a roupa não, porque não estava com o ar condicionado e tudo mais, mas, eu, às vezes, eu pensava assim, eu quero fazer a mais do que aquilo. Estava muito cansativo e tudo mais, como todo outro trabalho. Mas, como uma pessoa que vive com o pai e a mãe, ganhar 100 reais sábado e domingo, todo final de semana, era bom. Muito bom ter seu dinheiro. Chega em casa, aqui meu pai, a conta de luz, pá! Não, eu só estava assim. E aí, ele me fez o convite para trabalhar depois que deu certo, porque eu comecei a andar pelo shopping com uma caixinha de som pequenininha e comecei a botar música de embalo de sábado à noite e comecei a interagir com o pessoal. Então, eu deixei de ser só apenas o Ash para se transformar em um personagem um pouco mais carismático, porque os pais não sabem quem era o personagem. As crianças sabiam, mas os pais não. então, eu queria atingir o público maior. E aí, eu comecei a botar músicas de embalo sábado à noite, entre outras, e aí foi dando certo. Aí, ele me convidou, porque ele abriu uma loja de carta e eu virei um lojista com ele lá, ajudando as crianças. E aí, nessa brincadeira, apareceu uma sujeita dona de uma loja que também tem aqui, que é a Leitura, a Leitura lá de Salvador. A dona apareceu de lá e me convidou para eu fazer esse tipo de interação na frente da loja dela. Foi daí que surgiu a minha ideia de, tipo, chamar o pessoal, a freguesia, para a loja, atrair de uma forma diferente. Porque todo mundo está acostumado, eu tenho certeza que aqui na 25 de Março é que nem na Avenida 7 lá. Olha, vou ser amiga do novo de casa, aqui na Narciso e Chovais, 10,90, um, né? Então, tipo, aquela coisa do tipo é meio cansativa. Você vê muito esse tipo de coisa e pouco diferencial, que é o que eu quero tentar falar aqui um pouco. O diferencial faz a diferença. Aí, ela me chamou, eu fui vestido de Ash. A primeira ideia era justamente essa. Chegar lá, vestir de Ash, fazer Pokémon Go, botar umas musiquinhas engraçadas, beleza. Só que eu falei, não, eu preciso de algo mais afirmativo, algo mais engraçado, algo mais tosco. Eu sou seco, alto e tenho bunda. Então, eu falei, o que é que poderia ser engraçado? Vamos botar uma lycra. Pá! Eu botei uma lycra e aí eu pensei, qual personagem seria mais engraçado e carismático? Obviamente, eu pensei logo no Homem-Aranha, porque é um personagem que passou pela infância de muitos, é um personagem muito carismático, pobre, porque tem que se identificar muito com o personagem pobre. E eu, quando comecei na época, eu era design gráfico. Eu fiz design gráfico, eu gostava muito da edição de vídeo, eu fazia muito corte de cenário de casamento, essas coisas do tipo. Então, tipo assim, era uma renda melhor do que eu ganho em um evento só, porém, era mais cansativo, porque o cliente me pediu uma vez para fazer o casamento dele, só tinha uma câmera. Como é que eu ia pegar o noivo e a noiva ao mesmo tempo? Aí, tipo, teve tanta dor de cabeça, essas coisas, tipo, eu não gostava muito dessa ideia. Aí eu falei, não, vou mudar minha vida e aí eu virei meio que o Peter Parker com câmera também, mas aí pronto. Aí eu foquei só nessa ideia. A diferencial, que é de dança e animação, como eu falei antes, eu ficava na frente da loja, chamava o cliente, brincava na hora que ele entrava, dava bom dia, dava boa tarde, não gostava muito de falar no microfone, justamente porque cansa. Uma vez ou outra eu peguei o microfone para falar. Eu comecei com aquela caixa de som pequenininha, hoje em dia eu estou com uma caixa de som maior. Eu vou falar até isso mais tarde, quando eu comecei a animazer meus divisores de água e aí foi. Identidade do herói. Todo mundo sabe que hoje em dia para comprar roupa do Homem-Aranha é muito fácil. Todo mundo pode ter uma roupa. Então, lá em Salvador tem sete Homem-Aranhas. Eu conheço quase todos. Chegou mais dois agora que está engraçado porque acabei viralizando, apareceu outro cara igualzinho a mim na frente da barra com a caixinha de som como eu comecei. Aí eu falei, descarado, quando eu vou te achar de frente, vou fazer um faroeste com você, disputa de dança. E aí, o diferencial foi, eu falei, pô, vou botar uma coisa diferente. Foi quando eu criei, peguei uma cliente minha, me deu muitas roupas de carnaval e eu comecei a botar esse chopp, esse chopp, esse chapéu na cabeça e ficava uma pegada bem black football, spa, misturado com a MCA, qualquer coisa que viesse na cabeça. E aí, ficou uma pegada bem bad boy e aí pronto, eu criei o Spiderman baiano. Que no meu primeiro vídeo viral, por exemplo, quando apareci dançando hipotipiti. Pronto. Apareceu um vídeo que muita gente recebeu no WhatsApp, entre outras coisas. Viralizou meu Instagram, fazia um bum. Ao mesmo tempo não, por quê? Alguém gravou de fora e estava com marca d'água ou estava com negativo, coisa meio escrota, aqueles vídeos escrotos que viraliza que você fala, porra, podia ser uma coisa melhor, mas foi aquilo. E acabou viralizando muito pessoas como Márcio do Pissirico, Xande do Harmonia, Ivete Sangalo, postou. Foi o terceiro vídeo mais visto até hoje. Eu fico acompanhando porque eu não quero perder. Perdi só o pão dela do carnaval, infelizmente, que ela se disfarçou. Então, meu vídeo bateu quase um milhão, mas, ao mesmo tempo, ninguém sabia quem era eu. É isso que é a coisa frustrante. Vídeos na... Esse dia foi foda, come corda, sem critérios. Muitos postaram. Batia 500 milhões, ou 500 mil fácil. E aí eu fiquei, porra, dá certo. Só preciso chegar certo. Aí foi que eu aprendi a botar marca d'água, essas coisas do tipo. O segundo vídeo que viralizou foi eu dançando a versão do A-Rá, só que, como todo BR gosta de fazer remixagem, eu peguei a versão forró, e aí acabou viralizando também. Porque eu não vou perder pro Spider-Gate. Todo mundo sabe quem é o Spider-Gate porque é aquela dança original que ele fez do A-Rá. E aí eu sempre acompanho os vídeos dele. Eu falo, esse cara não sabe dançar não, rapaz. Fica toda hora só um negocinho assim, aí sabe fazer uma mortal. Eu falei, não, rapaz, tem que ser BR. BR sabe fazer, ser criativo. E aí, deve esse crescimento nas redes sociais. Eu comecei a fazer uma produção de vídeo um pouquinho melhor, mas ao mesmo tempo eu vi que não adianta você ter uma produção muito boa de vídeo, se o melhor é ter conteúdo rápido. Toda hora você tem que ter. Às vezes eu fico meio depressivo e às vezes eu fico cinco dias sem postar nada. Aí eu sempre vejo minha mãe, vejo minha namorada, bora, 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 faz isso, faz aquilo, aí eu volto ativa de novo. Então não é um trabalho muito fácil. Ainda mais porque eu comecei sozinho e hoje em dia eu tô com minha sócia que justamente eu vou falar até mais tarde. Aqui tá meu Instagram, é meio difícil, eu pensei muito em botar, deixar como tava antes e ao mesmo tempo eu falo pô, esse aqui é meu apelido, sempre foi Ventura, vou explicar mais tarde por causa do Ventura, mas eu botei Danf Ventura, se todo mundo gostar de escrever o Whindersson Nunes, todo mundo vai saber eu escrever meu nome. Então, eu falei assim, não importa como esteja escrito, o que importa é que mais tarde pode dar certo e vai ser assim, todo mundo vai saber como se escreve Danf. Porque eu chego lá em Salvador, no meio de um trabalho que eu não vou fazer na periferia, alguma coisa, Danf Ventura, a mulher faz, hã? Tipo, aí eu espalho a minha baiana, ela, hã? Aí eu vou na espalho, aí vai ser complicado. E aí eu botei a hashtag espalho a minha baiana, que antigamente era o meu Instagram mesmo. Consolidação do trabalho. Como eu tinha falado antes, a Lua é minha parceira de trabalho, ela não está aqui, infelizmente, eu gostaria que ela estivesse aqui. Ela me ajuda nas coisas, tanto com direção de cliente, outras coisas do tipo, porque eu não sou muito bom falando. Se você ver, eu falo muito assim, ô, e aí, pá, beleza? Não pode se falar assim com o cliente, tem que ser uma coisa mais formal e tudo mais. Então, ela sempre foi muito boa no diálogo, para poder conseguir cliente. E eu sempre fui bom no showman. Eu chegava para o cliente e falava assim, ô, deixa comigo, eu vou saber o que fazer. Aí ele, pô, aluco, eu preciso fazer dessa forma. Meu cliente é negócio de saúde, beleza, saúde, me dá uma touca, uma máscara, e eu vou fazer negócio. Eu fiz já coisa dentro de hospital. Só não fiz ainda em enterro. Mas se me chamar, eu faço. Eu fiz aniversário vestido de Homem-Aranha, de uma menina de quatro anos, que era Frozen. A mãe gostava tanto do meu trabalho. Duffy, eu quero você aqui. Aí eu, pô, mas não tem nada a ver. Ela vem assim vestido de Homem-Aranha mesmo. Eu fiquei duas horas enrolando, com o vestido azul de minha mãe, e uma coroa de plástico, dançando Frozen versão a rocha. A menina está traumatizada até hoje, eu tenho certeza. E aí, eu esperando o Lua chegar vestida de Elsa, porque ela ia fazer a pressão principal. E aí, pronto. Outros personagens para eventos. Quando o Lua veio conversar comigo e tudo mais, teve nessa área de aplicação. Ela chegou, Lucas, você... Quando eu teve realmente meu vídeo em visor de água, foi isso. Antigamente, eu era só conhecido como Spider-Man baiano, e hoje em dia, eu sou conhecido como Duffy Ventura. Por quê? O Homem-Aranha sempre foi meu chamego, sempre foi meu personagem principal. Que é o que me dá renda, me dá... Caralho, é claro. Não sei nem como dizer e agradecer como eu sou fã desse personagem. Porém, ela falou, Lucas, você precisa aumentar seu mercado de trabalho, você precisa aumentar, expandir suas coisas. E aí, ela falou, isso é um problema, por quê? Eu vou ter que ter mais investimento, mais lycra, que eu vou gastar dinheiro, cosplay, essas coisas do tipo. E eu decidi fazer isso. Hoje, eu tenho máscara, eu gosto muito de ver o trabalho de Michael Maske, quem conhece, é o máscara que normalmente viralizou muito na internet. Eu gosto muito de ver o trabalho dele. O máscara, pra mim, eu acho que é um personagem que eu amo tanto, chega até a ultrapassar um pouco o Homem-Aranha, porque é uma coisa que fez parte da minha infância. Fiz o Flash, entre outros personagens, e aí foi ampliando junto com ela. Hoje, a gente tem 63 personagens, porém, a gente não usa todos diariamente, só quando pede. Eu comprei até a roupa do Maui, de Moana, mas eu sou seco. Aí, a gente tem outras pessoas que trabalham com a gente, a gente chama, e aí vai fazendo. O Nascimento da Nima Z, que, se você notar, não tem nada a ver com Dragon Ball. Eu peguei uma mistura, que eu tentei fazer, a nuvem, com o Z de Dragon Ball, e o castelo da Disney, porque eu sou muito fã de herói, tanto de Marvel como da DC, e Lua, ela é muito da Disney. Ela é uma pessoa que, tipo, tem todas as princesas, tem todos os tipos de coisas. Eu não sirvo pra ser príncipe, porque eu sou muito troll. Eu gosto de fazer personagem muito mais sarcástico, melhorzinho, assim. Então, é muito difícil ficar aquela postura, manga, e tá, tipo, muito encantado pra mim. Às vezes eu faço pra ajudar ela, mas quando a gente consegue outra pessoa, é sempre bom. Então, a gente tem uma equipe um pouco maior, quando a gente quer chamar a galera, porque tem muitos amigos meus, que eu falo, vem, você quer ganhar dinheiro? Bora, faça isso aqui, é só uma hora, pá, pá, pá. Eu dou a ideia certinha. Então, lá em Salvador, eu ainda sou um cara muito sozinho nesse ramo. E às vezes atravessa três, quatro trabalhos no mesmo dia, e eu tenho que dizer não. Isso é chato. Mas, é a verdade. Eu vim pra cá, e perdi já trabalho lá, por essa semana. Então, eu disse pra pessoal, gente, eu tenho trabalho pra fazer, vou voltar em São Paulo, e tal, tal, tal. Então, é meio chato. Então, não tem ninguém pra substituir lá, normalmente. Essa é uma parte ainda que não tem. Produção independente, cosplay e maquiagem, que Lua também é maquiadora. Aí, eu já fiz o chapeleiro, a gente fez Alice, no Mundo das Maravilhas. Minha primeira vez que eu fiz o chapeleiro, no aniversário de uma menina de um ano, a galera da produção achava que eu tinha problema de cabeça. Porque, na minha visão, você fazer cosplay, não é simplesmente você só vestir a roupa, dizer, eu sou o Joker. Aí, você anda todo feliz, na hora de fazer a foto, você faz, cara de mal. Não, cosplay pra mim é atuação também. Cosplay é ser ator. Quando você vestir a roupa, seja o personagem que for, o do Joker, do chapeleiro, você tem que entender o personagem. Eu assisto duas, três vezes antes o filme, e eu entendo. Então, eu sabia que o chapeleiro, ele era meio esquizofrênico. Ele queria saber toda hora medir a cabeça da pessoa, pra poder saber se aquilo encaixava ou não. Então, eu ficava na portaria, mexendo os dedos, que ele ficava muito com esse tique nervoso. Só não sabia fazer dança maluca, porque era meio impossível ficar fazendo aquelas coisas. Mas, então, isso foi muito além do que dava. Dificuldade em sustentar os custos de produções, que é uma coisa que eu falei aqui. É muito difícil você toda hora querer fazer um cosplay de novo, sendo que você mora no Brasil. O Brasil não é um lugar fácil de você conseguir acesso, tanto pra EVA, entre outras coisas que a galera gosta muito de fazer. Eu não vou fazer cosplay de armadura, porque é uma coisa muito limitada. Então, pro hobby, é legal. Tem, tipo lá em Salvador, só tem um homem de ferro. O cara faz o homem de ferro. E é caro pra você conseguir fazer um trabalho com ele. Muito mais caro do que eu. Por quê? Como ele é o único, é tipo, ou você vai ou não. Então, a roupa ele fez com EVA e papelão e tal, ficou bonita. Tem os LEDs. Então, mais tarde, quem sabe eu queira fazer isso. Mas não agora, porque tanto não adianta investir numa roupa de ferro, se o que todo mundo pede é o Homem-Aranha. Eu tenho sete roupas do Homem-Aranha. Três já estão lenhadas. Que é a da primeira e as outras. Essa aqui foi uma das últimas que eu comprei, já está rasgada também. Então, toda hora eu estou tendo que investir. A galera pergunta, Lu, qual é que você compra? AliExpress. Simples. AliExpress. Maravilhoso. Dois meses, chega na hora. Porque muita gente aqui no Brasil revende essas roupas muito mais caras. E eu não indico vocês a comprarem. Porque é muito sacanagem a pessoa chegar e vender por um preço quase o dobro. Eu sei que é muito mais rápido de chegar, mas se você tiver paciência, dois meses você consegue a sua roupa. Então, eu nunca tive medo de falar para outras pessoas que são lá de Salvador, como se fosse minha concorrência. Não. Eu quero quanto mais gente eu puder fazer trabalho junto, melhor. Então, você sempre tem que ter isso na sua cabeça. Divulgação e capacidade de clientes. Que é o que eu falei. Eu mexo hoje em dia só com o Instagram. Não tenho Twitter. Essas outras redes sociais. Tive o Facebook. Mas minha arma principal é o Instagram. Eu tenho dois... Na minha timeline, são dois vídeos e uma foto. É muito difícil porque é toda hora postando vídeo. Toda hora eu tenho que gravar alguma coisa diferente, diferencial. Mas a galera sempre pede o mesmo. Às vezes pede toda hora para eu postar o mesmo vídeo. Eu não consigo. Não tenho. Eu quero fazer uma coisa sempre diferente. Sou virginiano. Sou crítico. Eu gosto de uma coisa sempre bonitinha. Então, é muito difícil divulgar. Ficar captando toda hora dinheiro ali para poder impulsionar os vídeos. Eu ainda não tenho essa capacidade. Mas sempre meus vídeos hoje em dia conseguem bater 3 mil, 4 mil visualizações. Eu estava com 12 mil e poucos seguidores. E são reais. Eu não compro nem seguidor. Se a pessoa está ali me seguindo é porque ela gosta do meu trabalho. Ela dá risada e ela vem sempre me acolhendo. Gosta muito do que eu faço. Então, hoje em dia eu estou com 11 mil e pouco que caiu um pouco. Infelizmente. É a vida. Reconhecimento. Eu não trabalho por dinheiro. Dinheiro é uma coisa que vale ajudar. É uma coisa muito boa. Mas, se você for humilde o suficiente para entender que seu trabalho ali você vai ficar bocante. Porque eu, muitas vezes, até hoje, pessoas importantes, artistas e cantores que eu tenho contato no WhatsApp, eu não vou falar só nomes, mas que represaram a minha pessoa. até hoje eu sofro isso. Muitas pessoas não veem. Por exemplo, aqui agora, olha quantas pessoas tem aqui me assistindo. Por quê? Falta de reconhecimento. A pessoa não sabe quem é você direito. Se você fosse o Spider-Gate da vida que estivesse aqui, todo mundo iria assistir. Mas nem por isso eu estou chateado. Eu estou aqui fazendo com uma, duas, ou três, quatro pessoas, quantas sejam. Então, tipo, o reconhecimento é uma dificuldade que com o tempo você ganha. e quando você ganhar, não seja como essas pessoas que são hoje em dia. Porque muitas pessoas viraram a cara para mim. E eu falei, se um dia eu chegar lá em cima, eu vou tentar ser humilde e ajudar essas outras pessoas que hoje em dia estão começando no mesmo patamar que eu comecei. Eu não sou mais aquele cara que ficava na frente de uma lojinha simples assim ou então na rua. Não estou querendo dizer que essas pessoas são inferiores, não. Mas eu sei que eu estou num patamar já um pouco maior porque eu ganhei meu reconhecimento com pouco tempo. Porém, eu também não sou um artista do tá, tá, sabe? Aquela coisa do tipo. Mas, eu sei que se eu chegar com minha humildade, meu diferencial e meu jeito alegre de ser com as pessoas que apoiam o meu trabalho, eu consigo chegar lá. Então, é isso que eu sempre digo. Não adianta eu não vendo a lycra. Eu vendo a pessoa. Eu estou vestido essa lycra, mas o que fez o diferencial foi quem está dentro da lycra. A lycra só é um bis. É uma coisa que vai ficar mais engraçada na situação que eu acho uma coisa maravilhosa. Valoriza meu bumbum, né? Então, eu acho massa, eu danço, brico. Então, eu sempre falo para o cliente, ó, você quer o Spider-Man baiano? Pá! Você quer o Homem-Aranha? Pá! Tem um aniversário que eu não vou fazer cinco anos da criança, aí eu faço só o Homem-Aranha. É uma coisa lúdica para a criança. É uma coisa maravilhosa de fazer o personagem e tal. Aí a criança já é maior ou então é o aniversário de um cara de 50 anos que quer fazer a bagaceira. Aí eu levo a caixa de som, pego, puxo todo mundo, todo mundo bebendo. Então, tem um diferencial, eu sei fazer cada um no seu termo, beleza? Bom, aqui é uma das fotos que eu comecei. Aqui foi, eu pegava o ônibus já vestido, já saia de casa vestido. Tipo assim, eu acho que é uma coisa muito legal é você já não ter vergonha. Eu nunca tive vergonha, eu sempre gostei de fazer tudo de cara limpa. Meu rosto, eu boto e vou fazendo assim mesmo. E aí eu pegava o ônibus, não era o de ar-condicionado, era o normal, tradicional. Eu moro perto do aeroporto, pro lado da Paralela, pra quem tem uma noção de Salvador, mas não tem. E a barra é muito longe pra mim. Não é tão longe quanto o Guarulhos e Congonhas, que eu sei que aqui é difícil. Rapaz, quando eu fui ver o Uber é longe, é caro. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, saudade de Salvador. Aqui foi a loja dele, já quando ele inaugurou, ele me chamou. Então aí eu comecei a fazer umas brincadeiras. E aí aqui foi minha primeira caixa de sonda mundial. Aquela caixinha básica. Alguns trabalhos que eu fiz aqui foi que o Cano Shopping Barra me anunciou, pela primeira vez que fez o vídeo. Aqui foi alguns trabalhos que eu fiz com algumas crianças em Cajazeiras. Aqui é engraçado que esse é um dos meus melhores amigos, Igor. E na época, quando ele tirou essa foto comigo, ele não me conhecia. Nem eu conhecia ele, nem ele me conhecia. Ele tirou a foto. Uma semana depois, eu fui para o aniversário de uma amiga minha, ele também estava lá, a gente acabou de rir, porque eu já cheguei vestido de ash. e ele virou meu fã. E aí, tipo, essa foto é aquela coisa, tipo, ninguém se conhece, mas foi engraçado esse dia. Eu gosto muito dessa foto. Bom, aqui já começa um pouco sobre minha vida, já vestido de Homem-Aranha. Uma foto clássica que foi quando eu viralizou também com o Ipiti Piti, quando eu fiquei segurado no reconhecedor de metais. E aí toda hora a galera pedia para eu ficar dançando o Ipiti Piti, o Ipiti Piti, o Ipiti Piti, eu não aguentava mais nessa música, viralizou tanto. Meu objetivo hoje é conseguir dançar com o Ivete. O canal botou assim, meu parente, eu gritando no meio, foi muito bom. A emoção foi bastante legal, as crianças gostam. Teve repercussão ruim também. Eu admito que teve repercussão ruim. Vocês nunca vão ver 100% de coisa boa. Por quê? Quando você olha para essa imagem aqui, você vê o cara de criança. Aí vem o Homem-Aranha sensualizando num digitor, negócio de coisa. Sempre tem alguém para dizer que aquilo é ruim. Mas em momento algum, eu tentei fazer algo que seja ruim. Quando a criança chega perto de mim, eu comecei a dançar mais devagar, brinco, tudo mais. Quando a criança se afasta, eu danço já do meu jeito normal. Porque eu sei muito bem como hoje em dia é a galera gravando, bota na internet, lenha com você. Mas positivamente, acho que foi bem maior. A galera gostou bastante. Aqui eu trabalho numa igreja, que eu fui fazer com algumas crianças. Então, lá eu não ia botar moscas de funk, outras coisas do tipo. Você tem que saber o local onde você está também. são crianças que têm um pensamento um pouco mais infantil, não tem maldade no coração nem nada. Então, eu não queria, eu sou um cara que tipo assim, eu não gosto de ver uma criança de 4, 5 anos dançando músicas que hoje em dia são muito mais para 13, 14 adultos. Então, a internet é boa, mas dificulta muito para algumas crianças. eu fico abismado com a capacidade como essas crianças conhecem músicas de Jerry Smith, entre outros fanqueiros, que eu não estou reprimindo eles não. Mas eu acho que para a idade delas está muito avançado ainda para elas aprenderem. Então, eu tento sempre repudiar, mas é meio impossível que a criança já venha me pedir na música, rasga a minha roupa, venha, eu fico tipo, é impossível. Então, tem dificuldades nesse tipo. Aqui foi na Comic Con, ano passado, quando eu tentei dançar no Aranha Versus, aqui brincando com o pessoal, esse menino dança muito, brinquei com ele. Tive um problema, como eu também já tive aqui, é normal, um tempo tipo assim, lá, eu sempre tento somar no evento. Eu nunca sou uma pessoa que quer fazer uma coisa ruim para o evento. Eu quero sempre tentar ajudar. Por quê? Eu sei que muitas vezes a galera, tipo aqui na Campus Paria, por exemplo, fica muito no computador, 100%. Eu quero fazer alguma atividade diferente, puxar essa galera, andar. Quando eu fiz uma Campus Paria, ano passado, lá em Salvador, eu puxei a galera de ponta a ponta dançando a música do Arra, com uma caixinha pequena. E a galera veio de madrugada comigo, eu pá, pá, pá. No outro dia, eu tinha que fazer a palestra e eu não dormi. Então, eu nem estava vestido de Homem-Aranha. Eu fui de bermuda e sandália. Vocês vão ver na foto que eu vou postar aí. E aí, pronto. Aqui é Lua, fazendo uma versão da Ariel, só que com pernas. Aqui a gente está fazendo um Shopping Norte, que depois de um tempo me reconheceu, porque nesse Shopping, eu fui expulso pelo pessoal do marketing. Shopping e eu não bate. Por quê? Eu causo muito problema de chamar aglomeração de gente. E Shopping odeia aglomeração de gente, que os seguranças já ficam... Aí eu fico, porra, é complicado. E nesse dia, eu estava ainda no auge da música do IPT-PT. Não nesse dia, mas eu digo assim, no dia que teve lá, eu estava no auge do IPT-PT, e ao mesmo tempo estava até tendo Dan Vieira e Estaca Zero, no primeiro piso. Eu estava no terceiro. Só que para me ver, era de graça. Para ver Estaca Zero, era um quilo de alimento e cinco reais. Eu taquei o terror na frente da loja. Era subir a escada rolante e dava para me ver. Pá! E aí começou um bocado de gente. Pá, 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 pá. O marketing ligou para a segurança e pediu, ó, dá um basta aí nesse cara, porque está demais. E a galera da loja já era a meu favor. A galera gerente chegou e me ligou, Lucas, porra, Duffy, qual foi, velho? Você está casando o terror aí? Eu falei, vai fazer o quê se eu estou brilhando, pai? Então, tipo assim, tem que ser nesse nível. Se você faz o diferencial, eu sabia que, tipo, eu não podia passar da linha da loja, porque depois era o espaço do shopping. Aí eu fazia, sacaneando junto com a segurança. Então, tipo, eu tirava um pouco os caras do sério porque era legal, era engraçado, mas eu nunca queria fazer a coisa de ruim. Então, eu fui expulso do shopping e depois de um tempo, ó, eu fazendo palestra lá no shopping. Então, tipo assim, para eles, é só um cara que está fazendo palestra. Para mim, não. Eu subi no palco, taquei mais o terror ainda no final, porque era só a palestra. Eu falei, não, eu vou dançar, porque o palco era grande, eu fui lá e dancei. Então, eu acho isso muito legal. Aqui na Barra, no dia de Michael Jackson, quando ele morreu, eu fui junto com a galera, a gente vestiu lá. Eu fui de Homem-Aranha, porque a galera tinha uns quatro cosplays de Michael Jackson que eu conheço lá, só que aí eu fui vestido de Homem-Aranha e foi assim mesmo. E deu sucesso, eu aprendi muitas músicas e por aí foi. Alguns dos personagens que eu já fiz também, que eu não toquei no assunto. Locke, por exemplo, é um personagem que eu fiz no Rio de Janeiro, que eu fui convidado para fazer um trabalho com uma empresa grande. e foi, eu acho que, o maior público que eu fiz na minha vida. Foi 3 mil pessoas, eu me apresentando. Toda hora tinha blackout e eu caía no chão na apresentação, porque essa roupa foi estar muito pesada. Porém, eu acho que ela tem muitos erros, porque ela foi feita em menos de 20 dias. E o pessoal não tinha base de cosplay. A galera só tinha o dinheiro. Aí a roupa custou caro, mais de 2 mil, e não ficou tão perfeita, na minha opinião. Eu falei, gente, tem que ser mais dessa forma e tal. Mas foi feita por duas pessoas que são muito reconhecidas lá em Salvador. Não ficou muito preso a capacete, mas deu para usar. E aí a maquiagem eu fiz, meu cabelo na época, e a galera falou, porra, você está a cara do Loki. Eu amo muito ele, comparado a Thor, porque Thor é o cara gostosão, bonitão, mas Loki é o sarcasmo. Loki, quando faz um sorrisinhozinho, o cara é lindo. Vou ser sincero, Loki é... Titã Colossal, que é uma história muito engraçada que eu fiz o Titã Colossal, baseado naquele Deadpool que tem nos States, que ele é muito engraçado. e Dead Pea, Dead Pea, alguma coisa assim. E aí eu gostei muito. E Lua, ela além de ser minha sócia, ela é professora de massoterapia. E ela tinha uma roupa de músculo que ela dava na aula dela. Eu cheguei, Lua, você está usando? Não, me dê. Eu peguei e fiz o Titã Colossal. Ela tinha uma roupa para estudos, de coisa, e fez assim, eu comprei a máscara, já foi. Não tem muita dor. O máscara, que eu sou extremamente apaixonado, Lua me deu de presente no meu aniversário. Ela escondeu durante três meses enquanto eu estava viajando. Então, eu sou muito grato, porque ela sabia que a minha paixão que era fazer o máscara. Então, ela investiu o dinheiro dela e me deu essa roupa de presente. Foi muito lindo. O chapeleiro, que eu tinha falado um pouco antes, eu estou usando quatro lentes, duas de cada lado, para vocês terem ideia. E, tipo, o meu olho já estava meio que... Porque eu botei a branca por dentro para poder ressaltar o verde e o azul por fora. Então, até isso, você tem que ficar pensando. Meu cabelo saiu horror nesse dia. Foi horrível. Depois eu comprei a peruca. Essa foi a primeira vez que eu fiz que foi realmente no meu cabelo. Então, não façam muita coisa no seu cabelo se vocês tiverem amor a ele. Aqui foi o Kylo Ren, que é uma roupa emprestada de um amigo meu, que eu fui num dia... Isso aqui eu usei na abertura da Campus Party. A primeira vez que eu usei foi na abertura da Campus Party lá em Salvador, do ano passado. Porque a galera do Império Comando, a gente fez a abertura, junto com o pessoal que sempre faz a abertura. E aí foi bem legal, mas não era o meu chan. Eu gosto também de Kylo Ren. Mas não adianta você usar uma roupa dessa, que é quente pra caramba, usando em Salvador. Se fosse aqui, seria mais fácil. E eu não poderia fazer nada, porque eu gosto de fazer vilão, eu gosto de fazer personagem assim, que dá para fazer uma cara medonha, uma cara assim mais séria. Mas eu também não posso dançar. Então minha paixão pela Lycra é muito grande. Eu amo a Lycra pelo fato de eu ter desenvoltura para isso. Então eu acho muito legal. Aqui foi o Flash. O Flash já saiu na época, quando eu estava na leitura, eu fiz o personagem, dançava Flash Dance, tudo que era tipo de música. Chegar no meio da rola lá em Salvador, sair correndo vestido de Ash, ou de Flash, sabe? Todo mundo malhando. É uma coisa inusitada, mas é um diferencial. É o que eu bato toda hora na tecla. Seja um diferencial no trabalho, independente do tipo de trabalho. Eu estou falando na área de cosplay, mas se você for fazer uma coisa de robótica, qualquer coisa do tipo, faça uma coisa que seja diferente. Porque igual já tem muito. Todo mundo tem igual, tem muito. Seja criativo. Se isso aqui não for sua área, beleza. Não tente forçar algo assim não. Agora se você tem cara de pau, gosta de brincar, vai na rua, não tem problema de sua vergonha, não tem nada, vista a lycra e saia, seja feliz. Porque vai ter reconhecimento, vai ter muita gente. Tem muita gente que me agradece, porque tem depressão diariamente, e vem no meu Instagram, dá risada todo dia. Isso não tem preço. Eu acho que é uma coisa muito legal, e tipo, é o que me dá apoio. Sempre eu peço boa sorte. Eu gravei um vídeo aqui antes, pedindo, boa galera, me ajude aí, dá boa sorte, para ver se vai ser legal. Começou a encher já aqui, perto do final, mas comecei com o Alessandro, já foi alguma coisa. sorrindo para caramba, eu gostei de você, você está sorrindo muito, eu gosto assim. E por aí foi. Deixa eu te mostrar mais fotos aqui. Aqui já tem uma outra ideia, outras coisas do tipo. Foto que a Comic Compostor, mas não me marcou, porque não sabe quem sou eu, Zé Ninguém. Normal, eu tento sempre bater nessa técnica, eu falo, reconhecimento é algo que você só ganha, com o tempo, não tem condições de você ganhar. até o pessoal aqui da campus, eu falei, gente, quando vocês postaram alguma coisa, que ele falou, pô, vou gravar alguma coisa, gente, marca, é só isso que eu peço, marca, porque as galera, meu Instagram é um Instagram muito bom, eu admito isso, muito bom, por quê? Porque eu sempre estou postando conteúdo de vídeo, é engraçado, não adianta você ser um cara famoso, porque a galera mais famosa, sempre está postando foto, uma coisa sem camisa, uma coisa, porra, foto não tem graça, você viu a foto, acabou, o vídeo não, o vídeo é a pessoa parar um minuto da vida dela, para ver aquilo ali, dar risada. Então eu sempre gosto de postar muito mais vídeo do que foto, e é difícil, porque você tem que ter esse conteúdo, foto se eu pudesse, eu passava todo dia, toda hora tinha uma foto, mas vídeo não, então eu sempre gostei dessa tecla. Aqui foi quando a Ivete postou, não dá para ver direito, mas tem aqui 900 e poucos mil, quase um milhão, foi esse vídeo, para quem viu, como eu falei, não, tipo assim, é difícil a pessoa não ter visto, mas ao mesmo tempo eu já reconheci que tem gente que nunca viu, mas muita gente recebeu esse vídeo no WhatsApp, e aí João, pô, você pode quebrar aquele galho para mim, fazer aquele bico, que eu estava pensando, só não vai beber, aí do nada, pá, esse vídeo, era tipo isso. Aqui foi um evento que eu fiz em feira, com o Tito, com aquela música, eu vou botar no seu Goku, viralizou muito, ele fez um diferencial, ficou tosco, ficou, eu falo isso direto para ele, eu falei, velho, por que você botou isso? E hoje em dia ele admite, ah velho, bota uma mulher com o bumbum, assim, aí na hora que a gente for gravar, eu, velho, qual foi o diferencial? Conhecimento, outras coisas, ah, desgramado, na hora você não fala na câmera, que você botou uma bunda, mas aí foi, aqui foi quando eu invadi na Globo, estava tendo o Globo News, ele estava entrevistando o pessoal no camarim, o Arqueiro Verde, eu não resisti, pá, cheguei lá, dei um beijo no negócio dele, aí depois a galera, porra, eu te vi aqui agora, você não dá, foi a finalização, foi isso aqui, eu não sei, nem conheço o cara, aqui foi no dia das eleições, que eu achei bem interessante, essa foto ficou bem viralizada, no meu Instagram pelo menos, quando eu digo viralizada, no meu Instagram mesmo, ganhou bastante curtida, eu estava fazendo trabalho de volta às aulas com as crianças, menores, e o cara estava na minha frente fazendo, tinha muito lixo, muito lixo, na eleição a galera não sabe segurar a porra do papel e jogar no lixo, eu gosto de fazer aviãozinho, é muito legal, mas, na hora eu vi ele fazendo lá, eu falei, pô velho, pedi para a Lua, Lua, filma aqui, aí do nada eu comecei a pegar a pá, e comecei a fazer esse tipo de coisa com o cara, por quê? Isso é um diferencial, você ver que é o herói da vizinhança, tentando ajudar o gari, porque até ele, também está vestido com a fada, ele também é um herói, de certa forma, mas não tem reconhecimento, mas aí você do nada faz esse tipo de ação com o cara, o cara fica feliz, o cara dá risada, você já melhorou a vida de uma pessoa, então eu acho isso muito importante, então, acabou dando certo, isso, deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa, aqui, fui na Campus Paria, lá em Salvador, essa aqui é a minha galera, eu acho que, nunca vi uma, uma mesa, ser tão agitada, quanto essa mesa foi, eu vi aqui algumas mesas bonitas e tal, mas nenhum, eu acho que foi tão agitado, por quê? era só 24 horas, era só um tempo todo, e a galera parava de jogar lozinho, começava a dançar, a equipe que ganhava, levantava, começava a dançar, e isso tudo ao mesmo tempo, com a lojinha na frente, e tipo, eu na frente, dançando com o amigo meu, vestido de Deadpool, foi uma coisa, então, eu acho que, essa galera me apoiou muito, eu conheci eles, um dia antes, pra vocês terem ideia, eu vim pra cá sozinho, essa Campus Party, eu tô meio que, tipo assim, quando eu tô, como o Lucas, eu admito, quando eu tô como o Lucas, eu sou um cara muito antissocial, às vezes, eu sou um cara quieto, mas que eu não me transformo, no Duff Ventura, eu sou um cara bem animado, então, quando eu vim pra cá, eu vim sem lua, e sem minha namorada, eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer alguma coisa lá, eu tô sozinho, é meio complicado, eu fiquei muito tempo durante, na barraca, porque, eu não sabia, como me socializar, eu conheci algumas pessoas, que estavam aqui, de Salvador, vieram pra cá, e falaram, porra, você é aqui, passa, que eu vou dar palestra, não tô nem aqui, mas tudo bem, não vou ficar chateado, então, é algo muito maior, aqui, comparado como foi lá em Salvador, e eu tô tentando sempre, chegar um pouco perto, por isso que eu me falei, vou vestir a roupa de maré, começar a andar, pra ver se eu consigo, cativar e conversar com as pessoas, porque não é fácil, você vir pra um evento, onde a galera vem com, seu grupinho, sua panelinha, e você vem sozinho, não conhece ninguém, não pode andar direito em São Paulo, porque, é minha segunda, terceira vez aqui, então, eu não sei sair daqui, então, eu vi com o objetivo, de tentar fazer outros trabalhos, também aqui, então, é meio difícil, eu admito que, desde terça-feira, eu tava meio deprimido, mas eu falei, não, na minha apresentação, eu vou fazer uma coisa legal, eu vou tentar conversar com o pessoal, a galera conhecer mais, quem sou eu, e aí, quem sabe, essa galera, dá um incentivo, no meu trabalho, gosta dele, acompanha, e a gente sempre bate um papo, e aqui, foi uma frase, aqui, como eu falei, eu tava, na merda, vestido de short, camisetão, e tudo mais, porque eu não tinha dormido, aí foi no The Future, lá em Salvador, e eu tava rouco, eu tava chateado, eu tinha brigado com minha equipe toda, eu tinha ido eu e mais quatro pessoas, pra me ajudar, tanto na filmagem, de som, e outras coisas do tipo, pra poder fazer o evento lá, e, eu tinha brigado com ele, a gente tava saturado, minha cabeça já tava mil, ninguém tinha dormido direito, ninguém tinha almoçado, nem nada do tipo, e a gente, na hora que a gente foi pra lá, eu tava muito de mau humor, mas eu subi no palco, tentei me animar, tinha muito menos gente, do que tem aqui agora, tava como, como a Alessandra tava aqui só no início, lá, só tinha um pai, uma criança, eu era fazendo sábado, acabei fazendo no domingo de manhã, porque sábado lá, como era em Salvador, eu saia do evento toda hora, e voltava, pra poder, como é o nome? Fazer trabalhos por fora, e eu não podia parar, como aqui, normalmente eu tenho que parar, porque não é na minha cidade, e, eu fiquei muito animado, na segunda vez, quando eu fui pra Cabo Spare, porque a primeira, eu viralizei bastante, e a segunda, quando eu fui, eu quase cheguei a chorar, porque, como o povo lá de Salvador, foi em peso pra um evento, que é um evento diferente, a Cabo Spare, só teve a segunda edição agora, então, lá em Salvador, é uma coisa nova, quando eu entrei no evento, de madrugada, todo mundo olhou pra entrada, me viu, começou a gritar, Spare chegou, velho, eu me senti muito feliz com aquilo, muito, muito feliz, eu diria pra você, foi uma coisa muito boa, porque, eu toda hora tentava puxar o pessoal, pra dançar, tentava pegar aquela galera, pra fazer alguma coisa do tipo, que aqui, é novo, é uma coisa diferente, que tipo, eu não tô sabendo lidar ainda, é muita gente, a galera não me conhece, então, eu tô sozinho, então, tem que ter muito sangue no olho, pra tentar fazer, e as vezes eu não tenho, mas eu, eu disse que hoje eu ia tentar fazer, eu sei que a galera fica lá fora, de madrugada, mas acaba indo dormir, pra passar logo o tempo, porque, não é legal você estar no evento, como eu falei, sozinho, e aí, eu cheguei lá e falei, independente do seu trabalho, as pessoas também, tem o direito de sonhar mais alto, mas, você sempre tem que estar com o pé no chão, eu nunca tô, e uma amiga minha que fez isso pra mim, porque, isso é um fato, você, tipo, você tem que fazer, sonhar, mas com o pé no chão, mas ao mesmo tempo, você não consegue ficar com o pé no chão, você voa mesmo, mas eu sei que as vezes eu tenho que, lua é minha rede, ela é meu juízo, ela, Lucas, desce, já foi, já tá demais, eu quero fazer, eu quero explodir, e aí agora, Bruna também, que é minha namorada, ela me ajuda muito nas edições de vídeo, eu tô ensinando ela a mexer no Instagram, que ela toda hora tá comigo, a gente vai fazer trabalho na academia lá, que eu tenho parceria, então, ó, toda hora ela tá sabendo filmar, sabe até como eu escrevo as letras, então, tipo, eu acho isso muito legal, e também porque, lá no reconhecimento de Salvador é muito grande, porque eu fiz dois comerciais, vestido de Homem-Aranha, era um comercial de, 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 ah, beleza, 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 foi mais ou menos isso, antes de eu falar um pouco disso aqui, eu queria saber se vocês queriam fazer algum tipo de pergunta, alguma coisa do tipo, eu sei que eu falo muito, alguém quer fazer algum tipo de pergunta, alguma coisa do tipo, custo, tempo, quem não tava aqui antes, pode falar, gente, eu não sou de diálogo, ninguém, que legal, uh, é normal, é assim, eu sou muito de falar, mas quem que tiver que fazer uma pergunta, levanta a mão que eu interrompo, beleza, vou fazer agora a última parte final, que eu acho que, vou tentar não me emocionar, porque é uma parte que pra mim toca muito, e, já tô, já tá lambicando aqui, então, vamos lá, uma marca a ser registrada, o reconhecimento da vizinhança, que eu vou bater de novo na tecla, eu sempre vou tentar agradar todo mundo, mesmo que a pessoa não curta, eu tenho que agradar, você não, mesmo que aquela pessoa não olhou pra você atrás, no futuro, velho, eu fico pensando assim, também quando eu estiver lá em cima, vou, vou, o cara quiser me chamar de novo, é assim agora, se quiser, porque, eu, eu deixei de sair de uma, de loja, que antigamente, eu ganhava cem reais, nas oito horas, que eu trabalhava, hoje em dia eu ganho cento e oitenta, a uma hora, você vê como o tempo passou, então, tipo assim, porra, eu não consigo mais fazer aquele tipo, de trabalho que eu fazia, oito horas dançando, é desgastante, tô com dois anos e meio, praticamente quase, já nesse trabalho, de, de, de tempo, toda hora tá dançando, eu não, eu não me alimento direito, isso é uma coisa que eu peco, eu não faço academia, meu pai, minha mãe bate direto na minha tecla, eu já fui parar na emergência, na Campus Party, lá de Salvador mesmo, eu tomei duas cafeínas, duas pírolas, um Red Bull, e um açaí, pra eu ficar acordado, porque lá, eu sabia que a galera tava comigo, tava toda hora brincando, alguma coisa do tipo, aqui tá meio difícil, mas se eu tivesse empolgado, como eu tava lá, com certeza isso aqui ia virar, só que aqui, como tem muito palco, um perto do outro, é meio difícil você fazer algum tipo de atividade, eu vou acabar atrapalhando, lá ainda tinha uns buracos assim, no meio que era estádio, então dava pra fazer uma coisa melhor, eu vou tentar fazer hoje de noite, se eu ficar muito empolgado, eu faço lá fora, que eu sei que tem uma galera que faz, depois que eu não acabo as coisas, eu acho bem interessante, dá pra uma brincadeira, vida financeira estável, eu acho que é uma coisa que todo mundo quer na vida, eu quero ter uma vida financeira, eu não quero ser rico, mas eu quero poder sempre estar tendo dinheiro, pra poder fazer minhas ideias, meus vídeos, eu tenho muita coisa na minha cabeça, essa música de Jennifer, quando viralizou, eu queria ter feito uma versão, igualzinha do vídeo, no palco vestido com a camisa, eu ia botar logo no início do refrão, eu ia botar a parte do vídeo do PS4, que ela fala, hi, my James, Mary, Jennifer, eu ia fazer uma brincadeira, então tipo assim, umas ideias engraçadas que poderia viralizar na internet, que são BR, tipo Jennifer, Mary Jane Jennifer, um nome escrozo assim, tipo Washington, esses nomes, e aumentar meu acervo de cosplay, que eu acho que é uma coisa bem legal, tchau Alessandro, pô, não se despede, então, acervo de cosplay, eu acho que é uma coisa que eu quero aumentar muito, uma coisa que acho que todo mundo gostaria de ter um acervo grande, um close de roupa, que tudo você quiser usar, ser um herói além da imaginação, que eu acho que todos nós, se quisermos ajudar o próximo, você consegue ser um herói, eu acho que a base inicial é essa, então, eu me vejo como herói, quando eu assisti o filme do Aranha Versus, eu chorei muito, porque aquela parte, quando ele morre, e todo mundo veste a roupa, e Stanley aparece, aquilo ali, eu chorei muito, tipo, minha namorada, por exemplo, ela tem um filho, de seis anos, Vicente, eu dei a roupa pra ele, do tamanho dele certinho, o menino bombou na escola, e ele chegou, tá chato, deu vontade de dar uma voadora no menino, mas eu falei assim, eu entendo, porque é uma criança, mas pra mim, tocou muito, é um filme que, tipo, me ajudou muito, em tempo, tipo assim, velho, divisores de água, eu chego na criança, ah, você é uma herói de verdade, eu sou desse universo, agora eu tenho desculpa pra dar, então, eu acho isso muito genial, esse filme me ajudou muito, então, eu acho muito legal, eita, ter meu bonde, eu acho que é uma coisa legal, ter meu bonde, é uma coisa maravilhosa, tá perto de acabar, já tá encerrando, já, beleza, ter meu bonde, que eu acho que é uma carreta furacão lá em Salvador, não tem, o diferencial lá seria porque tem muitas músicas diferentes, acho uma coisa genial, tem muito pagode lá que a galera não conhece, aqui eu boto direto, e lá eu acho que seria uma coisa diferencial, e, por último, meu herói Jim Carrey, ah, teve muitos momentos, que eu tive de, depressão, outras coisas do tipo, e eu acho que esse cara pra mim, é um herói da minha vida, eu não sei falar inglês direito, eu tive muitos pesadelos, de poder encontrar esse cara na minha frente, e não saber o que falar, é meio difícil falar, e, todo mundo tem um seu ponto de segurança, e, então, eu acho que esse cara aqui me ajudou muito, quando eu tava triste, chorei várias vezes, vou finalizando por aqui, peraí, e aí, pronto, me ajudou bastante, então, meu sonho de vida, é ainda poder tentar conhecer esse cara, que me ajudou muito, por isso que o Oscar pra mim, é uma coisa muito importante, eu faço as caras e bocas dele, eu tenho o Ace Ventura, meu sonho é ter um macaquinho prego, só que pagar 50 mil pro Imbama, é difícil, e por aí vai, e é isso gente, eu vou ficando aqui, aqui a última mensagem, que Stan Lee mostrou no Aranha Versus, só que eu botei em português, aquela pessoa que ajuda os outros, simplesmente porque deveria, e porque é a coisa certa a se fazer, é, sem dúvida, um verdadeiro super herói, então, eu acho que, obrigado, gente, puxa a palma com ela, vai, obrigado, e como eu te explicava, todo mundo aqui pode ser um super herói na vida, cara, só você querer, ajude o próximo, independente, não precisa de lycra não, mas faça, pelo próximo, aquilo que você queria pra você, eu sei que vai ser difícil, é uma coisa difícil na vida, até hoje as pessoas não reconhecem, bate na minha tecla, não me ajuda, mas é isso aí, eu vou ficar aqui, obrigado a todo mundo que esteve presente aqui, eu vou ficar aqui durante o evento até domingo, minha passagem de foto só tá pra domingo, então eu vou tentar um pouco me socializar, quem quiser conversar um pouquinho, eu aceito, eu gosto de conhecer gente nova, e é isso gente, e aí quem sabe mais tarde eu tô passando de Gandalf aí, que eu fiz a roupa especialmente pra Campus Party, beleza? Obrigado, e até a próxima. Obrigado. Obrigado.